Hoje o dirigente do Bahia, junto com o Agione, deve se reunir com o representante do Zelove para tentar definir essa situação, se ele vem ou não, o jogador inclusive já estaria no Brasil. O Santos em 2001 foi campeão de Libertadores, jogador muito importante, sabe fazer gol, com a presença de área sensacional, eu digo a você com toda certeza, Juliana. É claro que no futebol, o futebol é muito dinâmico, as coisas mudam, esse problema de escalação que eu falo sempre aqui, o treinador tem a participação muito grande, tem muita gente que diz assim, treinador não ganha jogo, treinador perde jogo, perde jogo e ganha jogo. Então bem escalado, veja só, o Bahia com o Mancini, com o Kleberson, com o Zelove e trazendo um zagueiro, com a postura de um zagueirão, o Bahia precisa de um cara experiente, eu acho que o Bahia pode ter certeza que vai brigar pelas primeiras colocações do futebol brasileiro. Não digo que o Bahia vai ficar primeiro, vai ser campeão, vai ser segundo, mas vai ficar entre sexto e oitavo colocado, pode ter certeza disso.